Não se vá embora, aí é cedo, eu sei que é agora Amor, amor, não se vá embora, aí é cedo, eu sei que é agora Amor, amor, não se vá embora, aí é cedo, eu sei que é agora Amor, amor, não se vá embora, aí é cedo, eu sei que é agora Amor, amor, não se vá embora, aí é cedo, eu sei que é agora